Por conta própria, com Marcos Silvestre e Felipe Bueno. Oferecimento, negócio na certa Fiat. São as melhores condições para empresas e produtores rurais. Fiat Mobi Easy, 1.0 conversões a partir de 37.431. Consulte as condições em ofertas.fiat.com.br. Perceba o risco, proteja a vida. Professor, nós sabemos que hoje as redes sociais são um canal de comunicação importantíssimo para os empreendedores e empreendedoras de todos os portes. O senhor está fazendo aqui uma série de quatro colunas sobre como aumentar o engajamento dos seguidores no Instagram com o objetivo de melhorar o marketing digital do seu negócio. Primeira dica de hoje, Felipe Bueno. Capriche na qualidade e na atratividade visual dos seus posts. Tem que ter fotos e filmes bonitos. Não estou falando de moda, estou falando de harmonização visual. Tem que prestar atenção na sua taxa de curtidas e na sua taxa de comentários. Manda sua dúvida para o Instagram do Prof. O arroba Prof. Silvestre Oficial. Prof. com E Silvestre com E Oficial. Tudo junto, arroba Prof. Silvestre Oficial no Instagram. Segue a gente lá e segue a nossa receita de prosperidade vital para a tua vida empreendedora. Sabedoria na mente, força nos braços, excelência na vida. Band News FM no coração. E vamos prosperar!